E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Nessa pandemia que teve agora, eu me senti um pouco acuada, eu nunca tinha morado em casa. Nunca tinha morado em apartamento. Fui morar em apartamento em 2020, quando eu saí da casa dos meus pais. 2020 foi o começo da pandemia. Você mudou por isso ou não? Não, eu já tava doida pra morar sozinha, né? Pra poder gravar melhor os meus conteúdos, porque eu só tinha o meu quarto que eu dividia com o meu irmão, entendeu? Falei assim, ah não, gente, tô fazendo mais publizinha, já dá pra pagar um apartamento de R$ 1.400 o aluguel. Deixa eu sair daqui. Aí aluguei esse apartamento, começou a pandemia. Eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou trabalhar pra ganhar isso aqui? Mas deu certo. Só que aí começou a ficar pequeno pra mim, entendeu? Porque eu faço meus conteúdos lá, gravo lá, às vezes vai equipe, já não dá. E aí eu resolvi mudar pra um espaço. Como eu falei, apartamento pra mim, eu já tava me sentindo muito mal, muito desfocada, sabe? Eu acho que foi um momento muito delicado pra todo mundo. E eu falei assim, ah, eu queria, sei lá, pelo menos ter um quintal pra ficar sentada, tomar um sol, né? Pegar um bronze, uma coisinha assim. E dá mais privacidade casa também, né? Porque no apartamento escuta tudo. Exatamente, menina. Até se a pessoa estiver fazendo coisinhas lá, né? Do lado de noite, assim, com boy, dá pra ouvir. Dá. Aí eu queria me mudar, então resolvi procurar uma casa. Só que assim, eu queria morar em casa, em condomínio fechado. E a maioria das casas em condomínio fechado, do jeito que eu queria, são mais na Zona Oeste. Até tava explicando isso outro dia pra um colega meu, porque o Rio de Janeiro, muita gente fica confusa. Acha que a Barra é perto de Copacabana, não, não, não. Eu sou assim, confusíssima com o Rio, não entendo direito como funciona ali. Eu só sei que é longe. Isso, é longe. E assim, Zona Sul tem muito apartamento de cobertura, né? E aí eu queria casa e é mais pra região da Zona Oeste. Que é da Barra, assim, né? É, só que eu moro no Recreio, que é do lado. Tá, sei. Tá, Zona Sul é qual praia? Então, tem Copacabana, Ipanema, Leblon. Lá o pessoal diz que quem mora na Zona Sul, meu filho, é quem é herdeiro. Entendeu? A gente fala assim, ai, o avô já era rico, aí o pessoal mora numa cobertura. Quando você é emergente, igual eu, assim, que era pobre, do nada, a pessoa consigo ganhar um dinheirinho, entendeu? Aí vai, mora lá na Barra. Até isso lá no Rio, o pessoal fala. Não, mas na Barra tem umas mansões. É, menina, até. Mas aí a galera lá, às vezes, né, que era igual eu, emergente. De Nova Iguaçu, o povo vai logo querer morar na Zona Sul. Entendeu? A gente mora aqui porque é emergente. E tá tudo certo. É, lógico. E aí eu resolvi pegar uma casa mesmo, assim. Pra mim, eu acho que me faz bem. Eu trabalho em casa. Muita coisa eu faço em casa. Eu não tenho deslocamento. Tipo, ai, sair de lá e gravar em algum lugar. Eu prefiro em casa. Então, tinha que ter um espaço um pouco maior. E aí, tô nessa obra aí, né? Que eu falei, ah, eu não quero construir. E construir tem que ter paciência, entendeu? Tempo. E muito dinheiro também. E aí... Como é que foi a história, então? Você pegou... Ela já tava na metade? Conta isso. O que você tava contando enquanto eu tava na companhia? É, eu tava ali já fofocando. Essa casa, ela já tava pronta. Né? Já era uma casa lá e tal. Só que tinha algumas coisas que eu queria modificar na casa. E aí você, inicialmente... Inicialmente, eu pensei em só mudar o piso. O piso da cozinha. Falei, ah, esse piso não tá muito legal. Vou trocar. Só isso. Aí, do piso, tu quer pintar parede. Aí, do piso, tu quer fazer isso, aquilo. Só que aí você leva um susto quando você vê o boleto chegando, vendo o preço do negócio. Aí, mas eu acho... E aumentou tudo, tá? Aumentou. Gente, aumentou muita coisa. Eu criei um Instagram pra compartilhar todo o processo da casa. O piso que eu compro, o que o pessoal pergunta. Aí, eu vou e posto lá qual que é e tudo mais. O pessoal tem essa curiosidade de saber. É... Todos os detalhes. Igual o casamento. Igual quando a pessoa vai casar, que compartilha. O pessoal quer saber. Eu vestirando. E aí, eu resolvi criar esse Instagram. Isso é legal também. Porque aí foca tudo num lugar só, né? Não ficar misturado. Pode ser tudo num lugar. E aí, muita gente me manda feedback falando. Camila, eu reformei minha casa em 2017. E o preço do piso, o cimento, era tal. O saco de cimento dobrou de valor, gente. Não, eu sou uma pessoa que eu não tenho noção de preço das coisas, né? Então, tipo, não tinha muito essa noção. Porque eu nunca tinha construído. Então, não via quanto que era o valor do cimento. Mas aí, o pessoal me manda e fala. Ai, aumentou. Aí, eu fico, gente... Aumentou bastante. Daqui a cinco anos vai estar... Não. É pior.